Eduardo, prostitutas espanholas ameaçam expor clientes políticos caso o país proíba a prostituição. Chantagem da pesada, hein? Primeiro que eu não moro lá, segundo que eu não sou político e fluente, terceiro que eu não corro esse risco. Eu já frequentei muito o Brilhante na Gaia Cruz com meus alunos de pós-graduação. Azar deles! E aí, Ricardo, como é que você vê essa situação? É uma chantagem pesada, hein, das profissionais do sexo. Ô, Júnior, Eduardo, dizem as más línguas, e eu falo mesmo dizem as más línguas, porque eu, Ricardo, estou com 55 anos, estou casado, muito bem casado, há 20 anos, então eu estou muito fora desse setor da economia há muitos anos. Mas dizem as más línguas influentes desse setor, das casas de tolerância, que nesse último mês, com tantos candidatos, com tantos prefeitos, com tantos assessores do Brasil inteiro aqui em Belo Horizonte, a coisa está pegando fogo por aí, viu? Por alguns dias o BH roubou o título aqui de Brasília. Ô, Edilene, você vai ter que falar sobre esse assunto, não vai ter jeito. Como é que você viu essa ameaça lá? Veja os bastidores! Na rede hoteleira! A Edilene tem certeza que também está por fora disso aí. Como é que você viu isso, Edilene? Vai dar ruim pra muita gente se esse negócio acontecer aí, viu, Júnior? E é importante a gente lembrar, e há um comentário, não é só nos corredores de Brasília, mas de outras casas parlamentares, sobre as lotações feitas em gabinetes, como é que se teriam garotas de programa lotadas em gabinetes, sem função específica, que não fosse uma função administrativa. Essa conversa, ela rola nos bastidores do poder. E isso, de fato, é dado como uma coisa que acontece. Agora, eu queria indicar aqui um documentário, eu estou pelejando para lembrar o nome do Consigo, que é daquele Jeffrey Epstein, bilionário internacional, que tem ligação com todos esses casos de corrupção internacional, e tem um documentário sobre ele muito bom. Então, pesquisem Jeffrey Epstein, e aí vocês vão ver o que acontece nos bastidores do poder em relação a esse tema, Júnior. É um documentário muito bom, salvo engano, é uma série que tem na Netflix. Porque eu sou ruim para lembrar essas coisas, mas é assim, pesquisem Jeffrey Epstein. Malco, o que a Edilene está falando, que se acontecesse aqui em Brasília, como está acontecendo lá na Espanha, esse projeto de lei seria rasgado naquele momento que acontecesse a chantagem? Só teria dois caminhos, Júnior. Ou teria censura prévia, proibindo elas de falar sobre, ou o projeto, de fato, nunca entraria na pauta do Legislativo. E nem dos executivos municipais também. É impressionante o que acontece com o mercado de luxo, de consumo de alguns grupos específicos, quando tem eventos em Belo Horizonte. De fato, é uma prática comum no meio que tem que ser, sim, pensada, repensada, e se proibida pelos políticos, no meio da hipocrisia, pode acontecer o que está acontecendo na Espanha. A ameaçar, denunciar e os hipócritas serem revelados nos seus bastidores, nos seus segredos que contam, nas alcovas, nos quartos de motéis aqui na capital. É cada susto que vai dar no povo, Júnior, que você não tem noção. Que você acha que a pessoa é uma coisa, é o bonzinho, é o tal. Quando você vai ver, ele tem muita lama no bastidor. É que tem uma casa, ali na região da Pampulha, no bairro Bandeirantes, eu acho, que ela já, há algum tempo, ela instituiu o seguinte, a casa está bombando, tá? Todo mundo que chega lá tem que deixar o celular. Ninguém pode entrar com o celular. Pronto, a frequência subiu. Ô, Júnior, eu vou sair daqui hoje, fazer um joguinho na merda, porque vai que eu faturo 80 e tantos bilhões, eu contrato mal com amanhã, porque pesquisa confiável, eu gosto do instituto dele. Eu quero saber se a semana da prostituição também tem três dias em Brasília. Pensa claro. Vou parar por aqui. Antes de parar. Ele não para. Antes de parar, tem um deputado nele, gente boa demais, todo mundo gosta dele. Eu, inclusive, estava indo no Brasília, numa dessas raras vezes que foi, foi o gabinete dele. Tinha três capas de playboy no gabinete. Eu falei, ô, Jesus, você do cadê? É de lendo. Estou errado de lendo. Eu aumento, mas não invento. Mexe não, Eduardo, mexe não. Vou parar por aqui, que o assunto está caimando para um lado, não é muito bom. 8h59.